Ainda falando sobre a falta de informação, é muito triste sobre a mãe que eu estou orientando desde antes de ontem. Aí ontem ela levou o filho no pronto-socorro porque ele está com a CTH muito alto, cortisol muito baixo, ele está numa crise adrenal. Então a gente conversou, orientei, ela levou o menino no pronto-socorro, não fizeram nada, ele passou a noite no hospital, hoje de manhã ele foi para outra cidade e outro hospital. E o pediatra que atendeu o menino mandou a mãe para casa, não medicou e não receitou nada. E o ACTH do menino está em 1250. Então estou aqui. Agora eu acionei outra médica de São Paulo que tem contatos lá no Espírito Santo e vamos rezar, vamos orar, para que essa família consiga encontrar o caminho. Médicos especialistas e com atendimento humanizado. É só isso que a gente precisa. A doença que ele tem é a adrenoleucodistrofia.